Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Caiu o monitor, calma aí, deixa eu segurar, galera Caramba, eu vou morrer porque Eu tô com foco em duas coisas, foi mal, galera Ah, meu gato deu uma trollada Primeira kill pra ele Mas, vamos que vamos Primeiro, a build da Jaina que eu uso Vai tá na descrição do vídeo Primeiro talento que eu acabo upando É pra poder Aumentar o, acho que se eu não me engano De 30 a 50% o slow Da Jaina com seus feitiços Então, os oponentes atingidos pelo Slow dela vai ter mais Mais slow cada vez Que você utilizá-los, aqui é importante A gente conseguir, né, fazer o Farm nas lanes pra conseguir As gemas pra gente Fazer o objetivo principal Que é invocar as TCTs Da tumba, então a gente precisa colocar Essas gemas, eu vou ficar nessa lane aqui Vocês já tão reparando que O time inimigo e o meu time só fica Procurando kill, mas eu não, vou me estabilizar Aqui numa lane, no XP já tá melhor Eu vou me estabilizar aqui um pouquinho Pra poder farmar pro meu time Então, quanto mais experiência eu adquirir pro meu time Melhor Outra vantagem da Jaina É a grande possibilidade de push Dela, ela é muito rápido Pra puxar lane de minions Olha como Com uma rapidez muito grande Você consegue puxar minions De uma maneira muito eficiente Fazendo com que A quantidade de munição Da torre inimiga Fique mais 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 debilitada Com uma velocidade muito rápida Então Aqui já deu um gasganete Não deu hit agora Por enquanto eu tô de boa Opa, ó Já deu cone de frio A nevasca E eu vou sair fora Porque o gasganete Veio por trás Mas eu tô continuando, ó Deu cone de frio aqui também Agora Vou nesse gasganete Vou, vou porque agora O Zeratu tá comigo Eu vou pegar o envenenar No segundo talento Porque É... Permite que a Jaina Fique com um... Um potencial muito bom Contra o Lidão Porque eu posso envenenar ele Eu já gastei o veneno Aqui no Lidão Mas Não ia ter como finalizar ele Porque ele chegou muito rápido Mas o... O principal motivo De eu não pegar O talento do intelecto arcano Que é um talento Que ajuda muito na mana É porque eu sou um cara Que eu tenho uma noção boa Com a Jaina Então eu não sou de gastar Muita mana Usando os skills E como tem o Lidão Do outro lado Eu acho que o envenenar Ele é bem mais efetivo Que se ele se jogar Na minha frente Pra querer me dar dano Eu já posso dar o venenar E boostar com o resto de dano Então ele ainda tem uma chance De ele não se dar muito bem Contra mim no mano a mano Então por isso que eu peguei Envenenar Ao invés do intelecto arcano Observando um pouco A composição do outro time Vou continuar aqui Farmando XP Pegando a... Pegando... Pegando os aranhas Seta de gelo Cone de frio E nevasca Nevasca Outra dica Pra acertar nevasca Nevasca você sempre Tenta usar Na projeção Que o seu inimigo Está seguindo Então por exemplo Cone de frio De perto A seta de gelo É de longe E a nevasca Ela pega Meio que um meio termo Vamos dar uma seta de gelo Aqui Não pegou Porque ele correu Safadinho Você sempre usa a nevasca Na projeção Pra onde o cara vai correr O certo é esse Cone de frio Vou dar a nevasca Vou dar outra seta de gelo Vamos... Barabar Eu não vou continuar Porque Mesmo eu estando fuvida Ele está recuando É o que importa E eu vou botar Minhas gemas Que é o objetivo principal A gente já está com 47 Ali E meu... Meu... O Artas veio pra cima Já dei Vou dar uma... Envenenei ele Agora ele ficou no slow Agora é só finalizar Deu outra seta Vou dar um cone de frio Aqui Eu não devia ter tentado Salvar o Zaratur Porque agora ele vai matar os dois Quase Vamos eliminar a torrezinha Do Gasganete É importante Pegar uma aguinha E voltar pra luta Eu não vou voltar agora Pra base Eu vou pegar... Eu vou pegar o talento Peguei o talento 3 Agora eu vou tentar proteger A minha TCT Mas com esse Gasganete Eu não vou ficar no raio Do laser dele ali Porque senão vai complicar Ok Eu tenho que sempre tentar Tirar as cafeteiras Eu já dei uma seta de gelo nele Mas é que jogar bem devagar Galera Até porque Ambos estamos com pouca vida Pouca vida Agora eu vou pra cima dele Mas se ele botou uma cafeteira Tá de boa Vamos tentar puxar o máximo Com Com essa... Ele já pegou a aguinha também Você vê que a vida dele Tá um pouco melhor Mas eu não vou conseguir Levar muito com essa... Com essa TCT E como tá acabando Minhas ondas de minions E as torres ainda possuem Algumas bombinhas Eu vou simplesmente Largar o que eu tava fazendo E dar uma recuada Sempre eliminar as cafeteiras Do Gasganete A gente chama de cafeteira E os meus amigos Ele já tá com duas Então fica bem complicado Acabando os minions Elas vão começar a me focar Aí ó Eu tô com uma vida bem pouca Eu vou pegar essas últimas gemas aqui Só de olho no Gasganete Só tranquilo Eu tô com pouca vida Então eu não quero voltar à base Porque eu quero pegar as gemas Então primeiro eu vou pegar E fica de boa Ok né O Gasganete tá enchendo o saco Ele sabe jogar contra mim Estamos só enrolando os dois Só que ó Você viu que eu não saí da lane Pra continuar pegando experiência Só que eu tô jogando um pouquinho mais safe Veio tixas Toda vida louca Vou pegar água de novo E vou manter Essa parte da lane aí Enquanto meu time tá arrumando treta Deixa eu arrumar a treta A hora de eu tretar vai chegar Já tô com 20 gemas E a hora de entregar é essa Vou dar um ping aqui Pro Muradin me defender Enquanto eu tô entregando as gemas As gemas As gemas Pra gente fazer o objetivo principal do mapa Gasganete vai Vai tentar entregar Já deu uma seta de gelo nele Ele vai botar as cafeteiras com certeza Eu tô fora do range das cafeteiras Só que com a nevasca Eu vou ficar enrolando ele Vou pegar minha montaria Porque eu não vou Eu não vou Vou ir atrás dessas cafeteiras agora Porque eu sei que o Gasganete Vai tentar botar Então eu vou franquear ele Vou ir por trás das cafeteiras E tentar pegar ele Até porque eu tenho ult Vamos lá Pola de fruta De ver De vasca Gasganete evaporada Eu acho que nem precisa voltar Mas vale a pena Ele danja E venenei ele Pra poder Aquilo que eu falei pra vocês Agora eu vou botar Pra um elemental também Dar dano no 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 Arthos Pra ver se finaliza ele Agora eu vou no tixos Nossa Abate quadro pro Eutista Ótimo demais Eu tô jogando galera É meio que uma solo kill Tô jogando sozinho Não tô jogando com amigos Nem nada Tô jogando eu Versus a galera Randômica Que o jogo Acaba trazendo pra gente A gente não tem Suporte no nosso time Então isso é meio que Meio que estranho Cara Mas o lado de lá Se eu não me engano Também não tem O ele dan aqui Já acabou de puxar Minha lane lá de baixo Dessa vez vai pro saco Porque a torre não tem mais Não tem mais É Munição Isso ajuda pra caramba Outra diferença gigante Aquele farm todo Que a gente vê de experiência Olha a diferença Nível 12 contra 9 Mas tem que tomar cuidado aqui Aqui dá pra te fightar Porque a gente tem ult Eles não E ele dan com certeza Daqui a pouco Ele vai se jogar Na frente de alguém O meu ult Falta alguns segundos E eu acho que eles vão pra cima Então vamos pra cima Olha o muradinho ali Só olhando a treta Cara Agora vamos pegar o Tichos Que avançou muito Dá o cone de frio E GG também Ótimo jogado Agora nesse talento Eu vou pegar a disparada Porque a Jain Não tem muito escape Ela é considerada Até um assassino papel Então a disparada Vai ajudar A você Não ficar encurralado A você precisar fugir De alguma team fight Que tá dando ruim Pro seu time Ou pra você Gasganet Vamos pegar Nossa Gasganet Levou todo meu combo Cara Caraca Gasganet Gasganet Coitada Foi evaporado Também Vacilou muito Cara Se bem que o Zaratu Tá andando bastante Comigo Isso é bom Porque o Zaratu Tem slow Eu também tenho um stone Ótimo Um slow ótimo Também Com meus feitiços Então Ajuda bastante Olha O quão rápido Uma Jaina Leva lane Cara É muito rápido E ótimo Eu vou pegar a aguinha De novo aqui Não vou me benzer não Galera Eu vou pegar Pra poder recuperar a vida E vamos botar de novo Eu nem vou botar as gemas Agora Porque o meu time Quer treta Então eu vou Eu vou subir aqui Pra cima Subir Lógico Pra cima Tentar pegar Esse tixos Aqui Não consegui Ó Beleza Nem precisei Do elemental Acho que não vou Precisar ainda Não Vamos ver Nossa Tá muito easy Aqui Cara Muito Muito simples Eu nem o tempo Que eu vi Que não ia precisar Que os oponentes Tavam com uma vida Bem baixa Eu vou botar Eu tô pensando já na Na possibilidade de boss Tanto que eu pinguei Né Pra poder eles fazerem o boss Porque Faltou uma gema Então eu vou pegar essa gema Eu tô bem focado nos objetivos Eu vou pegar essa gema agora E eu vou botar Uma coisa sobre o boss Galera A partir do momento Que ele começa a invocar As tcts O boss some Não dá pra fazer o boss Depois que você fez o objetivo Então você tem que dar um hit No boss Pra poder Você conseguir fazer ele Ao mesmo tempo Das tcts Ó Enquanto não invocou ainda Enquanto aquela barra azul Não chegou Eu ainda consigo fazer o boss Então eu vou hitar ele Pra ele não sumir Pra poder permitir Que a gente consiga fazer o boss Junto com as tcts Isso é uma dica importante também Só que eu e o Lidano Vai solar O resto do time não veio Cara Então eu vou Eu vou dar o meu ult Pra ajudar a tancar Esse Esse boss Pra poder O Lidano Ele não morrer Porque o Lidano Tá com pouca vida Nossa Lidano saiu Na rabeta Master Ok Vamos finalizar ele Agora a gente tem As tcts Pra puxar E o boss Muito bom Os caras querem arranjar a treta aqui Eu vou ajudar um pouco A A A vala Outra coisa galera Você sempre fica na linha de trás O tanque tá na frente Então tá certo Quando você tá mais avançado Do que um tanque É que você tá fazendo Alguma coisa errada Ok Aqui tá muito avançado Eu não vou ir ainda Eu tô até Tô sem mano também Eu tô com muita vida Mas eu tô sem mano Então Não dá pra fazer Muita coisa Então agora eu vou ficar Bem de boa Eu vou Vou tentar Recuperar Vou pegar o talento De De Enraizar Enraizar Alvos congelados Pra Vai permitir que Que o combo Dos meus feitiços Fique melhor Vou dar uns Cones de frio Aqui nesse Lidã O ult do Gasganete Até que Complicou um pouco O moradinho Ficou com bastante Pouca vida Eu vou ficar aqui Pouco Talvez um bait Se eles avançarem Ok Deu uma seta Eu não tenho muito feitiço Então só Tô na minha habilidade Deu a nevasca Você vê que a nevasca Ali Ela meio que prendeu O O O O Arthas no chão Porque essa habilidade Dela Que a vetera Tá me dando hit E vai me matar Ufa Quase Quase A vala ficou lá A vala vai morrer já já A vala ficou ali Caçando treta Como eu tô só o pó Eu vou voltar Cara Olha a vala A vala saiu Na vala mesmo E o Zaratu também Tá só o pó Cara Ok Os dois vão pô O Moradinha Já podia voltar O Moradinha Já tá fazendo acampamento Eu dei a cal Pra fazer Mas como eu tô Bem lá na base Até eu chegar Ele já vai ter feito Com o Lidan Com certeza Cara Não vai dar nem pra Pra dar minha ajuda Aí Então Fizeram Vou rotacionar junto Com eles Em equipe Sempre juntos Pra tentar levar Essa Bastilha aqui Que ainda tá Full Então vamos levar ela Agora Vamos se focar Lidan aqui Pra gente conseguir levar Aqui vamos levar Limpar um pouco A onda de minas Também Os mercenários Também estão ajudando A levar Então aqui já era Bastilha já foi Já deu uma seta Acertou Você vê que ele fica Com uns negocinhos Que é o slow Ele ainda vai vir pra cima Já vou dar Envenenar Como eu falei pra vocês Pra poder Eu dei uma disparada Porque eu fiquei com medo De ser focado Mas não foi De todo mal Ok Meu elemental Tá ali ainda Esse Esse Tissus aí Com o Odin Ele é bem chato Mas o time Tá indo pra cima Eu vou pra cima Também Meu Meu elemental Levou stun Cara Que bosta Eles vão pra cima Eu acho Só que o Zaratu Pegou lá por trás E deu muito bom Cara Ok Muito muito bom Cara A seta de gelo Pegou lá no Gasganet Quase que finalizando Cara Vamos limpar Olha como minha Nevasca Limpa tão bem E o Cone de Frio Limpa tão bem Essa Essa onda De Minions Né cara Por isso que a Jaina Também é muito valorizada Além de ter um Burst absurdo Ela leva Minions Como ninguém Cara Enraizou Arthas Vocês viram Eu tô Ok Só dando a seta Eu vou ficar Eu vou ir junto Com a Com a Vala Pra ver A gente sabia Que a gente conseguia Limpar esse Arthas Arthas Freak Né Ele dando também Mas tudo bem Eu vou tentar salvar Essa Vala Porque os dois Não vão desistir Então eu vou dar Uma Nevasca E um Cone de Frio Só que agora Não teve como Eu tentei sair Mas a A Bastilha tava dando Slow O Slow dela é muito forte Olha quanto de vida Ficou Essa Vala Que o Zarathu Não deixou passar Inimigo Aliado Invisível É foda Zarathu e Nova Não deixa passar Não deixou passar A Heróis Com pouca vida Eles sempre estão Na espreita de olho Olha ali Tentando solar O Tiches Olha E vai conseguir Olha o Slow Seu louco Sai daí Caraca Mano Era uma vida louca Velho Time vida louca Ele dan sozinho Lá Solando acampamento Era o que o time Devia fazer Só que a Vala Também Se matou Agora Ótima granada No Tiches Igual a gente Fica um minuto Né 60 segundos Sem voltar pro jogo É bastante tempo Então permite que o time Inimigo Consiga fazer Alguma estratégia Então Nesse momento do jogo É importante Você não morrer muito Porque o seu time Vai sentir falta De você Tua molhada Tá sendo uma sapecada Do caramba mesmo E eu e ele dan Que tem mais abates Aí Eu e o Zarathu A gente tava sempre presente Essa luta aí De ele dan Contra ele dan Vai ser engraçado Olha as bem blade Acho que ele vai matar ele dan Eu não cheguei ainda Eles vão matar todos aí Nossa ele deu o dash certinho Mas ó Ó a nevasca Ó a nevasca Ó a seta Dá pra finalizar Uh Baby Ah deu meu ult ali Achei que a vale É pra cima Mas não vai não Né Torre Torre e Bastilha Focando meu Meu Elemental Ele vai morrer rapidinho Tem nem como Aquela vala tava ruim Porque eu podia dar Envenenar nela E finalizar Pra finalizar Eu vou pegar O Raio da Tempestade É como se fosse um flash Né Do Do LOL No caso Ele é uma Além da disparada Eu tenho como usar Isso em forma de escape Também Caso o net já existiu Mas eu vou dar dano nele E envenenar Porque ele tá parado aí Vou sair do Raio da Ult Porque eu não quero ficar Slowzado Ele dan pulou em mim Mas é Brasil Não deu Não deu Foi muito passeio aí Foi muito Foi bem fácil Cara Mas vocês viram A Jaina precisa ter Um posicionamento interessante Porque se não É Você pode ser pego Fora de posição Ali ó O retratinho da Jaina Tá bem pepequinha Lindona Se bem que essa roupa dela É muita roupa